Boa tarde galera Olha aí pessoal, muita chuva aqui viu Neste finalzinho de tarde aqui em Joaquim Gomes, Alagoas, região da Zona da Mata Muita chuva gente A noite prevê Muita chuva É isso aí pessoal, aqui é a cidade mais que chove Chama-se a cidade de Joaquim Gomes É uma benção né Muita chuva galera Mandando salve para a galera do Mato Grosso Para os nossos conterrâneos Para a galera de Goiás, São Paulo De todo nosso Brasil E que vem curtindo nosso canal Comentando, dando like É isso aí meu povo Estamos aí Junto e misturado Muita chuva Tempo nublado Fazendo aqui um pequeno vídeo Para a gente registrar nosso inverno 2023 É isso aí minha galera Um abraço a toda a galera aí do canal Estamos aqui sempre atualizando As chuvadas que está caindo aqui em nosso município de Alagoas Valeu meu porrom No destino e até o próximo vídeo 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 No destino e até o próximo vídeo